Você acompanha agora a benção do dia, momento de reflexão e oração com o padre Alessandro Bobinton, da Arquidiocese de Londrina. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera, desgaste anos em mim. Bom dia, que a graça e o amor de Deus estejam sobre você, neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, estamos na vigésima quinta semana do Tempo Comum. Hoje, a benção para os cônjuges. Casais, hoje o padre vai rezar com vocês e por vocês. Prepare-se aí para rezarmos juntos. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao saírem daquela cidade, sacudiam a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos apresenta o primeiro envio dos doze apóstolos. Primeiramente, Jesus os convoca. Quando eles estão diante de Jesus, Jesus delega a eles um poder que até então somente Jesus tinha. Autoridade sobre os demônios e autoridade para curar as doenças. Aí vem a segunda parte do evangelho, o como ir. E esse como é com desprendimento e simplicidade. A missão deve ser sempre em espírito de desprendimento, não levar muita coisa, que muitas vezes até atrapalham. O missionário sempre deve ter confiança na providência divina, que nada lhe deixará faltar. Jesus ordenou que eles ficassem nas casas que os acolhessem. E nas casas onde eles não fossem acolhidos, que eles batessem a poeira dos pés em testemunho contra os que não acolhem. É interessante que no início do cristianismo, na igreja primitiva, a missão era desse jeito, de porta em porta, de casa em casa. Era a única forma de evangelizar, de anunciar, de porta em porta, de rua em rua, de cidade em cidade. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha telefone, muito menos internet, redes sociais. Ixi, nem se sonhava com isso. Jesus utilizou dos métodos e possibilidades disponíveis no tempo em que ele viveu. O máximo que poderia ter em termos de atingir pessoas com a palavra era ajuntá-las nas praças ou à beira do mar. Mas o fato é que mais de dois mil anos se passaram. Muita coisa mudou. Muita coisa que não tinha naquele tempo e hoje tem. E o bonito de tudo isso é que se hoje essa palavra de Deus, essa mensagem de Cristo chegou até nós, é porque através dos séculos, por gerações e gerações, essa palavra da fé foi sendo transmitida. No início de boca em boca, depois, alguns séculos depois, através dos escritos, dos manuscritos. Depois nas igrejas, no mundo inteiro, onde a igreja de Cristo chegou e foi formando comunidades de fé. Depois, com o advento da imprensa escrita, a mensagem de Cristo pôde chegar ainda mais ao mundo. As pessoas passaram a ter oportunidade de ter uma bíblia, coisa que por muitos séculos não foi possível. Mas o mundo continuou mudando, evoluindo. Veio a tecnologia eletrônica e revolucionou muita coisa. E hoje, em tempos de internet, redes sociais, celulares, aquela mensagem que Cristo ensinou há dois mil anos, pode chegar até você de tantas formas, de tantas maneiras, inclusive através dessa mensagem, dessa reflexão que você pode receber todos os dias. Sabe, o mundo pode até ter mudado, e mudou muito, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como ele enviou aqueles doze, também hoje, ele continua enviando, não somente doze, mas penso que milhares, anunciando Jesus, anunciando o amor de Deus, o evangelho da salvação, não mais de casa em casa, mas com os recursos e as possibilidades próprias do nosso tempo. E assim como no tempo de Jesus, haviam os que acolhiam e os que não acolhiam. Afinal, o próprio Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio, mas com a consciência de que cada escolha implica uma consequência, seja para o bem, seja para o mal. O meu desejo é que cada dia você possa crescer na sua vida de fé, à luz da palavra de Deus, e assim dar passos, dar passos firmes, no discipulado e no seguimento de Jesus. Vamos rezar. Hoje, quarta-feira, dia da gente rezar pela família, hoje a bênção para os cônjuges, para os casais. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nesse momento de oração, nós rezamos por este casal e com este casal, que um dia se encontraram, que um dia se encontraram, se conheceram e decidiram se unir para construir um novo lar. O homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Volvei, Senhor, o vosso olhar de bondade sobre este casal. Derramai sobre eles a vossa bênção, renovando, fortificando a união conjugal. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o casamento, a vida conjugal, não é fácil. Tem os seus desafios, tem as suas cruzes, tem as suas dificuldades. Por isso, Senhor, vinde em socorro de toda dificuldade que este casal possa estar passando, libertai-os de todos os males e que na vossa graça eles possam perseverar e vencer toda tribulação e toda dificuldade. Que desça sobre vocês, sobre a união conjugal, sobre o casamento, sobre este casal. A bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe os casais, Deus abençoe as famílias. Um grande abraço, eu fico por aqui, amanhã a gente se encontra com a bênção do dia. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Leva-me aonde os homens necessitem de tuas palavras, necessitem da força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Deus abençoe as famílias. Amém. Amém.